Nós estamos diante de uma situação crítica para o país. A palavra ciência está aparecendo cada vez mais. O PL 135 barra 2020, que agora virou a lei complementar 177, poderia ajudar muito a recuperação da ciência no país, a recuperação da inovação e a recuperação da economia, que depende da ciência e da inovação. No entanto, apesar do presidente da República ter, na manhã do dia 12 de janeiro, defendido o projeto de lei 135 barra 2020, à noite ele vetou dois itens fundamentais. Isso significa que se essa lei vigorar, se os vetos não forem derrubados, o total de recursos para a pesquisa vai ser praticamente zero. A inovação e o incentivo à ciência, o incentivo à inovação nas indústrias, está fortemente ligado ao bem-estar, à qualidade de vida da população brasileira. Nós precisamos, então, de recursos adequados para a ciência, para a inovação, pelo bem da população brasileira. Então, esse é o movimento que nós estamos fazendo e esperamos que o Congresso derrube esse veto presidencial, garantindo esses recursos para a pesquisa. Nós estamos falando de recursos da ordem de um milésimo da dívida pública. Então, essa história de que a liberação do FNDCT vai causar caos financeiro, é balela. Isso não é verdade. Os recursos que vão ser liberados vão ter um retorno que é da ordem de dez vezes o valor do investimento. Essa é a nossa luta e contamos com todos vocês para participar dela, assinando o abaixo-assinado, que pede a derrubada do veto aos nossos parlamentares. Legenda Adriana Zanotto